Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu vim gravar pra vocês 50 fatos sobre mim. O que você odeia em você? Gente, eu sempre tive um problema, né, vamos dizer assim, com meus olhos. Porque desde pequena eu tive preconceito, tive bullying na escola, né, assim, então assim, é uma parte do meu corpo que eu não gosto, né? Que se eu pudesse trocar, eu trocaria para olhos menores, então essa é a parte que eu não gosto de mim. Mas se a gente gosta de olhos grandes, a gente depende da pessoa, eu praticamente não gosto porque eu sofri com isso, né, então é por isso que eu tenho esse trauma até hoje. É, peso. Gente, por enquanto eu não vou colocar meu peso, não vou falar com vocês, porque eu tô, assim, ainda bem acima do peso, então não é legal falar, né? Eu não me sinto à vontade pra falar. Quem sabe um dia, quando eu conseguir emagrecer, perder tudo o peso, eu falo com vocês, mas por enquanto não dá pra falar. É, se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo, onde você iria e por quê? Olha, eu gostaria de visitar Estados Unidos, o Japão, que eu acho que é lugares bacanas, né, que me interessam muito. Quem sabe um dia, né, a gente não sabe qual é o dia da manhã, mas se eu pudesse ter a oportunidade, eu iria nos Estados Unidos ou no Japão. A última coisa que te fez chorar? Olha, é... Ai, gente, eu não lembro porque... Não sei a última coisa que me fez chorar, não. Não lembro, assim, não. Pra falar, assim, não sei. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Aí mudaria muita coisa, sabe, gente? Eu teria formado, porque meu sonho era ser nutricionista. Claro que eu tô nova ainda, né? Eu posso fazer faculdade ainda e formar nutricionista. Mas hoje em dia, eu vejo, assim, que... Eu não tenho aquela vontade mais como eu tinha antes, sabe? Antes, eu pensava muito nisso, mas hoje em dia eu não tenho mais essa vontade. Eu acho que nem a vocação pra isso, mas eu tenho. Então, assim, eu acho que isso aí eu mudaria, isso aí, sabe? Eu não vou morrer sem... Eu não vou morrer sem ver meus filhos, como se diz, bem na vida, né? Com um bom trabalho, um bom casamento, talvez, né? Com meus netos, Deus permitir, né? Amém? Quanto tempo você leva pra ficar pronto pra sair? Eu não demoro, não, gente. O que demora pra mim hoje em dia mais é porque eu tenho que arrumar as crianças primeiro. Então, isso aí faz demorar mais. Mas eu mesma... É porque eu não queria fazer maquiagem também, né? Então, assim, eu passo só uma base, eu faço compacto mesmo, passo um batom e pronto. É rapidão. Eu não tenho, assim, essa coisa de demorar, não. Último lugar que você estava. Eu tava na Copa, agora eu ia mesmo. Comida favorita. Eu gosto muito de lasanha. Comida que você não come de jeito nenhum. Não gosto de abóbora, gente, não gosto. Aliás, até que pra mim falar abóbora é meio ruim porque eu gosto muito doce de abóbora. Então, outra coisa que eu não como, nem pro doce, nem nada, é geló. Então, eu não gosto de geló e chuchu também não como, chuchu também não. Chuchu, não como também não. Então, chuchu e geló não como. Porque abóbora eu ainda como doce, então não vale. Música do momento. Gustavo Lima. Qual o jeito carinho, apelido carinhoso. Tem várias, todas as coisas que eu gosto de Gustavo Lima eu gosto, gente. Vivo perdendo. Gente, eu fui perdendo a paciência, eu fui perdendo. A caloria. Ela é pra estar perdendo mesmo, gente. Mas, por enquanto, eu tô perdendo a frase. O senhor meu pastor, ela me faltará. É muito forte, né? Porque é Deus que... Sem Deus a gente não é nada, né? Então, a gente tem no Deus, a gente tem tudo. Último show que você foi. Gente, show, show mesmo, assim, de artista famoso. Nossa, tem mais de 10 anos. Acho que tem uns 12 anos. Que eu fui de... Quer ver? Foi de Eduardo Costa. Foi o último que eu fui, foi o Eduardo Costa. Mas, assim, eu fui no Carnaval, né? Essas bandas, assim, mais simples, né? Mas, show mesmo foi dele. Foi de Leonardo, Bruno Marrone. Mas, o último mesmo foi de Eduardo Costa, Mão Levante. Última mensagem no WhatsApp. Mandei pra Aline. Né, Aline? Que eu tava falando de gravar vídeo, que eu tava querendo gravar vídeo com o Léo. Que as crianças atrapalharam. Última vez que se estressou. Ai, gente, toda hora. Toda hora dá pra estressar. Eu sou bem estressada, então, com qualquer coisa eu fico estressada. Tira uma selfie e mostra pra câmera. Se eu tirar aqui, o problema é que eu vou tirar a selfie aqui agora. Vai sair aqui, vai custar voltar. Depois, no final, eu vou pôr pra fazer a selfie aí, tá bom? Uma música com a palavra amor. De uma música com a palavra amor. Ah, de Santa Quest, né? Mas eu vou cantar, não, gente. Porque se eu cantar aqui, não. Vai ser um... Vai ser horrível, então eu não vou nem cantar. Vocês devem saber aí, né? O que é feio, mas você achou bonito? O que é feio, mas você achou bonito? Ah, de repente, porque é gosto, cada um é com o seu, né? Então, talvez pra mim é feio, mas pra você ser bonito. Eu não sei falar o que é feio, mas eu acho bonito. Deixa eu ver. Olha, muita... Sabe aquelas botas de verniz? Eu sou louca com aquelas botas. Muita gente fala que é feio, que não tem coragem de usar, que não sei o quê. Então, eu acho que é isso aí. Mas é bonito, né? Eu acho bonito. Mostra a última foto do seu Instagram. Ih, meu celular tá gravando, então não vou ter jeito. Não vai acabar aqui. Eu ponho pra vocês o Instagram e ponho da Celso, tá bom? Pode ser? Uma frase que sua mãe sempre fala. Ah, minha mãe sempre fala? Não lembro, gente. Não recordo. Eu estou... Eu estou... Eu estou feliz com o meu canal, né? Porque... Tá crescendo e... Tô bem satisfeita com o meu canal agora. Eu sou... Eu sou tímida, pra quem não sabe. É... Tenho vergonha. No vídeo, eu me solto porque eu tô sozinha olhando pra mim mesma. Mas, pessoalmente, eu não chego num lugar e fico... É, assim... Na mesma coisa que eu não conheço, eu não chego em cumprimento todo mundo. Mesmo onde eu conheço. Pra mim, quando eu vou em festa, eu prefiro chegar primeiro todo mundo pra poder, sabe? Se acrescentar o que as pessoas ficam olhando pra mim. Eu sou bem, assim, sistemática e tímida ainda. Eu melhoro bastante, mas eu ainda tô ainda. Você vê que eu falo rápido, né? Então, ainda é meu defeito. Eu quero... Eu quero crescer bastante, tanto no canal como na profissão, né? Que eu faço bolo, faço... A gente faz salgado. É... Eu pretendo fazer curso de bolo, né? Então, assim... Eu pretendo... Investir bem nisso. Ser amigo é... Olha, gente... Ser amigo é... Estar presente pra todos os momentos. Porque... Qualquer um fala que é seu amigo. Qualquer um. Né? Fala que é sua amiga. Mas na hora que você precisar ali, talvez não vai estar. Então, assim... Eu acho que ser amigo é isso. É... Todos os momentos da sua vida está presente. Né? Claro que tem vezes que não dá pra você estar presente em todos os lugares, mas... Vocês entenderam, né? É... Quando você morrer... Ai, gente... Não gosto de falar, esse assunto é ruim, né? Mas quando morrer, eu pretendo ir pro céu, né? Um livro. A Bíblia. Hoje em dia, eu acho que a Bíblia... Não precisa de outro livro melhor que a Bíblia, né? Um filme. Um filme é... Um amor pra recordar... Romântico. Mas, assim... De comédia, tem vovó zona, tem as branquelas. Tem vários filmes bacanas, né? É aquela... Minha mãe é uma peça também, muito legal. Uma meta a cumprir, de qualquer jeito, esse ano. Olha, gente... Eu quero, esse ano, fazer curso de bolo. Então, eu vou levar isso comigo, porque eu quero, sim, fazer curso de bolo. Porque não é tanto pra vender bolo. É pra meus meninos. Pra não ficar pagando bolo de aniversário, entendeu? É pra isso. É pra economizar pra mim mesma. Então, fazer cupcake, fazer doce personalizado. Isso que eu quero. Priorizo muito isso. Queria ser uma formiga para comer doce até entupir. E não sobreglicose, não engordar. Comer à vontade. Isso aí, eu queria ser formiga. Calça vestido. Calça. Não gosto de vestido. Eu até estou de vestido aqui agora, mas assim... Dentro de casa. Mas pra sair, só se eu estiver grávida. Porque eu não... Ou então, assim... Não. Bom, aliás, minto. Eu tenho um disco que eu estou usando ultimamente. Mas não muito. Mas eu prefiro muito mais calça. Porque eu não gosto... Porque, tipo assim... Na hora que eu estou acima do peso, então não fica bacana. Talvez quando eu não agrecer, fica melhor, né? Aí eu vou usar mais. Mas por enquanto, não está dando pra usar vestido. É... O que eu te faço feliz na TPM? Quando eu tinha TPM, não tenho mais. Porque eu não mestruo mais. Mas quando eu tinha, era doce. Eu tinha que comer um doce. Aí eu acalmava, né? Mas hoje em dia, não tem TPM mais. Graças a Deus, né? Seja feliz ou... Seja feliz ou... Ou alegre. Tem que ser sempre alegre, né, gente? Tristeza de deixar pro lado. Queria ser... Eu queria ser mais espontânea, assim, mais subvertida. Pra não ter mais coragem de fazer mais coisas. Igual gravar no mercado, em loja, comprando as coisas, né? Na rua. Pra poder mostrar mais coisas. Mas, infelizmente, não consigo ainda. Se eu fosse um... Queria ter... Eu queria ter a minha casa própria, que eu ainda não tenho. Mas que eu... Falei a Deus que eu vou ter, né? Vou ter do meu jeito. É... Queria ter... Uma menina também, né? Mas eu não sei se vai ser possível, né? Que Deus que sabe. E queria ter... Um corpo perfeito. Mas isso aí, né? Ninguém é perfeito. Então, isso aí é mais difícil. Se eu fosse homem... Se eu fosse homem... Eu seria um homem bem ciumente, sabe? Eu não deixaria usar só de curto. Saia curta. Decote, nada. Eu seria bem assim, ó. Porque eu sou mulher ciumenta. Então, imagina como um homem, né? Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Olha, eu queria conhecer pessoalmente. É... Queijo que é a tricina. Meu sonho é conhecer ela. Porque eu gosto muito dela. Cerveja é horrível. Detesto cerveja, gente. Não consigo. Eu tentei tomar várias vezes. Mas eu acho amargano horrível. Graças a Deus, esse... Esse mal eu não tenho no meu corpo. Porque eu detesto cerveja. Pinga. Tudo isso tem de bebida. Vinho eu tomo um pouquinho. Assim, assim, quer dizer, tomava antes do Lucas nascer. Porque agora eu não posso mais por causa do peito, né? Mas eu não sei um pouquinho também. Porque eu não gosto muito. Nada que tenha álcool eu não gosto. Mas cerveja piorou, né? Na noite passada, eu dormi igual uma pedra. Não, aliás. O Léo mais largou de madrugada, né? Que tava de horário. Porque não sabe. Então, eu esperei chegar. Então, eu fiquei tão pouco acordada. Depois eu dormi igual uma pedra. Poderia ficar horas assistindo YouTube. Horas... Até o dia inteiro. Repara, eu amo YouTube. Uma careta. Seu lema. Eu faço assim sempre, assim, tá lendo. Então, seu lema. Meu lema é seguir firme nas minhas coisas. Pra ir adiante. Morre de medo de fantasma. Eu melhorei bastante. Mas ainda morro de medo ainda. Assim, eu morri de medo também. Dormi sozinha com meus meninos. Mas hoje em dia, eu durmo com eles sozinha. Então, tá tudo tranquilo. Daria tudo para meus filhos crescerem com saúde. Continuar com saúde. Serem humanos incríveis, né? Com uma boa educação. Um bom serviço. Um bom casamento. Isso aí é o principal, né, gente? Porque hoje eu não tenho dinheiro, não tenho amor. Não adianta. Muita gente tem dinheiro, mas não tem amor. Não tem união. Então, eu prefiro saúde. Inteligência, né? Isso aí eu quero muito para meus filhos. Desejo muito para eles. Sucesso, né? Com certeza. Seu maior defeito, que é uma grande qualidade. Qualidade. O defeito que eu tenho, que é qualidade? Qualidade? Não sei, não. Não sei responder, não. Isso é uma maior qualidade, que é um defeito. A pessoa pegajosa. Tipo assim... Não, é muito amor. Quero dar muito assim... Quero ficar muito assim, igual o Lucas. Quero ficar muito assim, protetora. Então, isso aí é um defeito, né? Que não é... Eu quero mimar muito, mas é um defeito. Não deixa a criança respirar. E a minha... O defeito que é qualidade? Eu não sei, gente. Não sei mesmo. Isso aí eu vou ficar devendo para vocês, tá bom? Uma blogueira que você admira e três qualidades dela. Olha, eu gosto muito de Raíra Oliveira. Raíra, olha, espero que você esteja vendo esse vídeo. Gosto muito de você porque você é simples. Você é carismática. E você é muito espontânea. Uma pessoa simples, humilde. Gosto muito de você. Espero que você cresça muito no seu canal, tá bom? É... Que horas são? 10h20 da noite, gente. Cinco palavras com letra V. Vida, verdade, vassoura, é... Vaca e... Vacilo. Então, gente, é a última aqui para indicar cinco pessoas para essa tag. Olha, eu vou indicar a Raíra para gravar no canal dessa tag, nesse canal dela. Ai, gente, embolei tudo. Olha, se vocês também não sabem, o defeito é esse. Fala gaguejando e embolando, tá? Esse é o meu defeito. Gente, olha... O meu defeito, né? Eu vou indicar a Raíra para gravar esse vídeo no canal dela para a Raíra. 50 fatos sobre mim. Então, eu vou indicar a Raíra, tá bom? Olha, gente, espero que tenham gostado. Eu fiz na correria porque está de noite, às 20h, às 20h, né? E é para poder vocês me conhecerem melhor, né? Se vocês gostaram, cliquem para me saber se vocês gostaram, porque não está dando para comentar no canal, né? Porque está retido os comentários. Mas, pelo menos, eu vou saber que vocês gostaram curtindo, tá bom? Então, um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo, então. Tchau!